Música Os vereadores votam duas moções de congratulação na sessão desta terça, 4 de agosto, que acontece a partir das 10 horas da manhã no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A primeira moção é destinada à rádio 104.7 FM de Santa Maria pelos serviços prestados à comunidade. O autor dessa moção é o vereador Alexandre Pinzon Vargas. Já a segunda moção é para o projeto independente Vozes das Ruas SM e é de autoria do vereador Adelar Vargas. Você pode acompanhar a sessão desta terça através do canal aberto 18.2 ou então através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.